E aí, seus piroca? Como é que vocês estão? Tá, pô, todo enrolado aqui. Tinha um Charmander travando o pé do meu microfone. Pasme. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de novo, eu tenho o Rainbow Six Siege. Uma partidinha. Hankads. Ah, vambora, né? Faz um tempo que eu vou falar, vou falar, vou falar. Faz uns dois dias aí que eu não... O Patife. Quem é o Patife, mano? Ô, louco. É o quê? Quem que tá falando que é ele aí, velho? E aí, mano? Responde nós aí, doidão. Responde quem? Tá acontecendo. Nada não. Vixi. Mé. Nada faz sentido. Inclusive, o computador do amiguinho lá, ele tá tendo que jogar carvão. Vomito. Eu não sei o que está acontecendo, jovens. Eu não sei, eu não sei. Eu preciso abrir o chat, né? Mas deixa eu ver se eu consigo abrir o chat. Ah, né? Tipo, o cara não carrega. Vai tomar no cu. Cadê? PC movida a hamster, né, bicho? Pronto, foi. You need to use your drone to locate a bomb. Que? What you want to do? PC! Nossa, eu tava muito louco, mano. Drone has located a bomb. Deve estar maluco. Vocês tão bugado também? Eu tô bugado, tô chutado. Acho que eu vou fazer pica pela cozinha. Fico super. Hum, vai fazer pica? Vai, testa pra cozinha. Boa. Boa. Eu vou ficar parado aqui na base, eu mato todo mundo. Eu também, vai lá, Pati. Os caras full expectations, mano, aí não rola. Sai, demônio. Eita porra, primeiro do dia, como é que vai? Caralho, moleque, ele é bem que o look é horroroso. Eu vou tentar pegar ele, peraí. Valky tá fumando isso aí. Alguém vem aqui embaixo comigo. Tem uma valky perto de mim. Porra, eu tô meio das costas. Puxa no... Bombear. Puxa no cantinho da AK. Ah, valky tá natal, mano. Aí mesmo, ô veste. Puxa lá embaixo. Fica mirado, fica mirado. Ali tem climber, tá destruindo. Não tem o que fazer, mano. Não tem o que fazer, mano. Não consigo chegar nem não. Mata ele, velho. Boa, pegaram. Ele foi ruxar pra mim pegar, mas eu lá tinha clima. Ai, o mogo deu uma volta no mapa inteiro, velho. Eu acompanho ele por fora. Pior que vinte segundos a gente vai ruxar. Vinte segundos, hein. Puxa tá mandando direita aí, patinho. Tava aí, tava em nada, tava em nada. Puta, que hoje desse espinho, mano. Tá no fundo, mano. Tá no fundo. Nice. Boa. Caralho, mas fez double kill ali de pistolinho. Caralho, que raiva dessa... Nossa, que ódio desse bagulho, mano. Meu Deus, velho. Que ódio desse espinho, mano. Eu tô... Eu comei a primeira do dia. Eu ainda não tô com a mente preparada. Então, mano... Ah, que ódio, velho. Caralho. Nossa, de raiva eu vou jogar com essa porra aqui. Começar em cima ou trem? Eu não sou. Pô, eu prefiro... Eu prefiro trem. Ao invés de vocês. Eu vou deixar uma câmera claraboyla, então. Inclusive, vale a pena eu nem ir de Legend. Ah, não, vale a pena eu nem ir. Tá gravando, patinho? Opa, sempre meu parceiro. Ô, louco, mais um vídeo aí, participando é mais aí. Vai ter que ganhar, né? Manda salvar, mano. Salve ela. Demorou. Manda salve pra mim também. Salve aí, pô. O Averdício, I97, o IBT, no The Crime. O Fat Kawan. Ai, ai. Eu tô tiltado, mano. Tô tiltando, mas é aquele tiltado de começar, tá ligado? Como ainda não... Eu tô começando o dia. Eu tô começando. Eu tô começando. Eu tô começando. Um lugar de bomba foi comprometido. Deixa eu colocar. Tem arame aqui. Deixa eu colocar um arame na escada. Para, Pati. Para. Cadê o Mundial? Tô querendo ver você jogar na Black Drive lá, ué. Não, a BD me vendeu, velho. 10 segundos left. Ah, beleza. Fiquei negociada já. 5 segundos and counting. 10 spots wild. Para ir para fora até agora? Não, tô indo para... Senet. A Cam ficou meio torta, mas dá para usar ainda. Ficou meio torta? Vamos ver a câmera meio torta dele. Ficou boa. Ficou boa. Nunca tinha visto arvore com tantos detalhes. Ficou boa. Ficou boa. Ficou boa. Caralho, moleque. Fuz a porra. Que susto. Tem aqui rapel. Rapel da A. Rapel da A. Eu tinha virado a carinha e ele não me pegou. Eu não me pegou. Aqui eu não me pegou. Não pode ser Teclar é muito bom Tão cú, velho! Caiu o Mino na escada! Dentro do bombe, dentro do bombe! Os friendlies foram eliminados. Eu vou me spawnar pra esse lado aqui do Mercado Natalino. Eu vou deixar os caras dronarem e eu só vou guardar meu drone pra mim, manos. A partida está tensa, jovens. Um a um é difícil, tá difícil, não tá fácil, não. Ai, vai, vamos concentrar, meus serios. Ah, quer mais ver, você que está com o dedo nesse like aí, que o bagulho é louco mesmo. Não, mas... Ah! Onde está essa câmera aqui? É sério que não dá? Tem que ser assim, ó. Beleza. Tá, os caras pegaram o bar de novo, beleza. Tem... opa, opa, tem cara marutando no primeiro andar, era um Jäger, eu acho. Onde é? Cozinha? É, estava na cozinha. Nossa, que barulho. Boa. Mire aí pra não rushar em mim, ô. Calma. Boa. Caralho, já comeram dois já. Não, não. Você localizou a bomba. Não vai. Legião, escada. Frigorífico ninguém. Dentro do bomb não tem ninguém, só o Legião, escada. Escada do sapão aqui? Escada branca, escada branca. Legião, embaixo do sapão que eu tô aqui. Toma ela em baixo também. Foi mal ai que eu saí. Aí, aqui tem. Toma ela em baixo eu não acho. Ah, deixa eu... Alguém tem que fazer uma coisa? Putz, estarei exatamente em cima de uma ela. Ah, que ódio velho. Ela tá no andar de baixo lá, mirando na clarabóia. Era óbvio que ia dar merda, né? Já sabia que ia dar merda, mas não sabia que ia dar tanta merda. Ah, mas não matou velho, né? Eu acho que esse moco joga muito velho. Ah, tão cool velho, dentro do bônus. Não matou velho. Tá demorando muito pra roxar vocês, mano. De lado, de lado, de lado. Aí, aí mesmo. À esquerda, esquerda. Tá na esquerda ainda, deitado, no cantinho. Tá per... Hum, não matou. Vai, 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 mano. Ah! Com o ativador, gente, meu Deus, mano. Caraca, moleque! Ah, vamos concentrar, manos Vamos, vamos, vamos agora Jogando ruim essa, mano De mira dá para dar uma ajudada ali Vamos lá, concentrar, mano, dá para ganhar isso aqui, não, não, it's not that hard, né Tá tranquilo a partida Só a gente concentrar um pouquinho mais Pega os saponais, ele Se eu ver daqui, eu quero ter visão pra lá. Olha, mano, caralho! Ajeita a mira pra top. Vambora, vambora, meu parceiro. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora, vambora. Calma, relaxa, relaxa. É o quê? Nossa, cara, não morreu, não. Tá meado. Tá meado, tá meado, tá meado. É porque 30 bar, a arma da volta tem pouco dano. Sim. Qual o time? Tá meado. 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 Eu não vi que a mira tava aberta. Tá meado. Vai ruxar aqui, small. Boa, boa, boa. Quebrando o alçapão. Ah, clima na escada. Nossa. É, Twitch tá dentro no... Na, 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 na do lado do bombe. Do lado do trem. Aquela saindo do lado do trem, sabe? Twitch tá dentro já. Tá dentro, tá dentro, tá dentro. De frente pro corpo ali. Pra parar a parede que ela tá. Ela tá aí mesmo, ela tá aí mesmo. Nessa mira aí, na sua esquerda. Ah, mano. Mais na sua esquerda. Ah, mano. Missão falhou. Todas as famílias foram neutralizadas. Não sei que ela tinha caído, velho. Unlucky day, bros. Unlucky day. Se eu tivesse... Deu algum personagem de uma... Melhor... Laca. Mas eles vão escolher trem também. É que compensa o Fuse, velho. Ó, se... Se for por cima, leva uns dois de Fuse. Tentar ajudar o Fuse a limpar em cima. Ele coloca as bombinhas lá. Ai, ai. Nós precisamos ter a bomba. Tentamos que o derrona se encontrou a bomba. O drone tem localizado uma bomba. Mas não estou parado Twitch, deve ser muito fechoso. O drone está em 10 segundos. 5 segundos para ir. O drone está recuperado. Procedem para a bomba. O drone está recuperado. Espeito para o brilho. Olha o moleque do inimigo. Olha o que é o inimigo! O drone está a correr. Especialmente para o brilho. Olha o inimigo. Olha o inimigo! O inimigo! O BNIT de cigarro, hein? Vou pegar ele. Toma ele ali embaixo. E aí Toral se apanha colocar a fuzil Cluster charge going up Dá pra plantar ou não dá? Nas costas, nas costas, tem um no salão aberto Eu tô protegendo a lareira aqui A Valka deve estar indo por cima, hein Nossa, que sorte do caralho Caralho, ali Valka ali, você viu, né? Boa Caralho, velho Tá foda Uma defesa, mas a gente tem que acertar essa defesa, velho Vamos concentrar, cara Só segura, vamos segurar Vamos, quer alguém de ela? Vamos todo mundo ficar dentro Relaxa, dá pra ganhar, os caras é ruim Os caras é ruim? Só dois lá estão matando Concentrar, mano Vou deixar o mousepad mais pra mim aqui Até a posição do mousepad nessa hora influencia, filho Protect the bombs Protect the bombs Shhh Razor wire is deployed Deploying in here Deploying in here Tem um espinho escada Vai ter um espinho aqui Eu quero mais um espinho pra colocar aqui e já era Aí eu fico recuadão aqui, mano Vai ter pra ter a birds da sua pona aí Freaking metero Escalero De 뭐� primer Surpoint Segura Escalero Rearmando Tem Mrs. Lee Corredor aqui em cima. Tem aqui ó, só põe uma escada branca. Corredor aqui em cima. Corredor aqui em cima. Corredor aqui em cima. Dá pra ganhar, mano. Não jogou muito, velho. Eita, nooois, moleque. Balinha, balinha. Isso é louco. Vambora, full focus. Ah, a gente começou defendendo, cara. Ai, ai. Bora. Bora. Bora até pegar uns bobão na base da Frost. Coloca as traps bem perto e tenta recuar o máximo possível pra deixar os caras apertados de tempo. Quando eles vierem rushando pra entrar, eles caem nas traps. Pra postar no Facebook. Vambora, foca, hein, guys. Vamos que tá indo. 3x3, empatamos o jogo, abrimos o jogo, deixamos os caras virarem. Por exemplo, picos que os caras vão correr. Aqui é um pico que os caras entram correndo, né? Pra melhorar, a gente tem que mandar um arame aqui, ó. Pra ficar travado e distraído. Ahn... Outro que os mogos sempre correm pra cá. Não vou nem deixar ali pra os caras não ter visão, entendeu? Não, o tamanho que tá... Põe uma Frost ali na cara boia, velho. Põe. O cara vem, pula dali direto e cai aqui, né? Demorou. Vambora, mano. Só tirar a cara e esperar, velho. Vocês querem deixar o bomb todo aberto mesmo? Relaxa. Assim mesmo. Então tá bom. Já deram um tapa na janela aqui em cima. Boa. 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 lá fora, tem dois lá, os dois estão lá agora, o Tete e a outra lá, o Smoke, vai subir rapel Smoke, ah não, peraí, o Tete é nessa porta aí ou ela, só vai morrer, relaxa, calma aí, deixa eu ver a câmera, deixa eu ver a câmera, vou recuar mano, porque é o seguinte, os caras vão jogar full safe agora, certo, eles estão com dois, eles não podem morrer, ah mano, esse moleque é um cagão mano, calma Smoke, tem dois, tem dois ali, fica de boa espera aí, subiu de rapel, espera, se pular rapel eu pego, só que coisa, tu pega duas aí cara, aí subiu o rapel, não, mas tem um Tete virado, vai não, é, tá dronando, só tem esses dois, a Heng tá miada, calma, calma, se você pular, você pega, o Tete tá viajando ali, é, 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 ah não, voltou, vai cegar e vai entrar, vai cegar, cuidado, fica aí, sai da câmera, sai da câmera mano, sai da câmera, entra, entra, ah morreu já era, que era, tá dentro do bolo, tá comigo aqui, tá comigo aqui no Freezer, vai subir de rapel Smoke, vai Smoke, vai Smoke, corre, tá lá no Freezer mano, é, tá no Freezer, aí ó, tá aí, ela desceu, colou, tá fora, tá fora, vai lá, volta lá, errou a janela lá, vai lá, entrou de novo, entrou lá, entrou lá, já era, já sabe que você tá aí, recarrega, vai te marcar mano, cuidado, pronto, eu não acredito, vai, boa, só difusar, boa, 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 deve tá pela janela, dg moleque, jogou muito, ah, que timer mano, não, eu colhei o cara pra subir o rapel na hora mano, jogo mentiroso, ah, vamos aí mano, se tá dando certo, caralho, tá foda a partida velho, partida difícil do caralho mano, sei que eu tenho uma arrancadinha de boa mano, concentra, sou eu que tô ruim na primeira do dia, cara, ah, primeira do dia, não é a primeira, nego, tá foda, nada dá certo velho, é bicho, primeiro do dia é amaldiçoado tá foda, mano, cê tá maluco, tá bom tu treinar aí o pati, tu tá bom demais, oh, meu deus, é uai, é, montar um time aqui e virar pro play de novo, vamos continuar se a gente ganhar depois ou não, bora, mantei o time, mantei o time, ah, carai, é, lá em cima, vai ter uns dois, três cara rodando viu, cuidado, tem câmera aqui fora e a janela ali tá aberta, cuidado. Eu to sendo avistado, véi, a cama é da bola aqui, pra fora, vai aí, algum lugar. Abaixaram? Não, oi cheque se queira e essa cama? Fodeu! Boa!! Cuidado aí, Gleis, cê vai subir, cê vai tomar aí, meu. Eu já tô aqui no teto, meu. Não, Gleis. Ah, ele tá do outro lado. Pega o sapão aqui. Pega o sapão aí, mano. É no meio ou no barro? Bá. Bá, boy. Tinha um Jäger rodando, eu vi ele por aqui onde eu tô. Ó o defuser aí, em cima de novo. Tem uma câmera aqui, velho. Na minha cabecinha. Tem um cara rodando. Nossa, que raiva, velho. Ai, ai. Mostra, tem escada, hein. Tá, velho. Ah, mano. Ah, mano. Tava no corredor, hein. Que partida embaçada, velho. Caraca. Olha. Ah, e agora? Fazer essa armadilha aí, mano. Colocar quatro elãs na mesma porta agora. A gente não funcionou. Defender bem esse bomb, hein. É agora, manos. Momento de tensão. Ixi, eu vou te agar a câmera lá de novo. 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, e aqui tem 7, 9, 7, 5, 3. Não abre aqueles buracos lá, não, velho. Que o smoke abriu lá. Ah, esses caras tão discutindo o regra de ela ali. Fechar essa porra. Ah, como eu adoro ser driblado por drone. Puta que pariu. 10 segundos left. 5 segundos. Bomb located by Op4. Sra. Não pegaram o sapão, tá? Ninguém fechou o sapão? Tô indo. Subiu na Twitch rapel. Já, já, vou pegar aí. Pode préparar o meu avô. É um 3 tentando entrar a Bomb B O melhor ter saído em guia que eu acho que é o estalão Te ouviram, te ouviram, te ouviram Pulou, pulou, pulou Vaza, vaza, vaza Nice Mais um Balinha, Tim Boa, GG Ô Valky, vem aqui que eu te curo O que mano, você falou? Se quiser que eu te derrubo Tem cara, boia Onde você ta, pera ai Ah, deixa Janela da A, janela da A Eu peguei isso Botas Vezes Liga, Neste Liga, Neste Vezes É demorado Deja liga muito velocidade Olha o tempo, time. Relaxa. Fiz LED em cima, hein. Olha o tempo, olha o tempo. Arrisca não ela. Eu trarei alguma coisa. Janela, Ash. Eu queria só chamar atenção, mano. Eu não queria que ela me levasse. 15 segundos. Boa. Vai tentar entrar aí, ó. Entrou, entrou. Boa! Caralho, o moleque jogou muito, velho. Caralho, o moleque jogou muito, velho. Olha. Olha, jogou demais. Jogou demais, ó. Ranked linda. Vou jogar mais uma com os moleques. A minha deve ter mais vídeos. Se você gostou, deixa o seu like, que é nóis. Um beijo e tchau.